Fala família, bom dia! Hoje é sábado, finalzinho de junho e a gente está aqui na cidade de Beluno pra fazer uma programação evangelística aqui na cidade. Não sei se vocês conseguiram ver, mas ali no fundo tem umas bandeirinhas do Brasil. Aqui tá rolando uma feirinha brasileira, porque aqui nessa região da Itália a gente tá no norte da Itália, tipo uma horinha de Veneza, é uma região que tem muito brasileiro. Então todo ano eles fazem uma feirinha brasileira, onde eles vejam uma picanha, uma feijoada e tal e a galera conhece um pouquinho mais da cultura. De fundo, dá até pra, não sei se vocês conseguem ouvir ela toca num sertanejozinho, pagode e tal. Então rola bem esse negócio da cultura brasileira os caras colocam música, comida e tal. É bem maneiro. E a gente veio bem hoje, tipo calhou da gente vir hoje pra fazer essa programação evangelística. Então a gente vai fazer umas esquetes que a gente aprendeu a gente vai entregar uns folhetos, algumas paradas e tipo, a gente vai fazer essa programação evangelística aqui A gente tá vestidinho aqui com o uniformezinho da igreja. Esse aqui é o uniforme que a gente usa não só hoje, mas durante toda a semana quando a gente interage com as crianças do bairro tipo, pra jogar bola, fazer as paradas com eles. A gente usa isso aqui só pra dar uma identidade visual e tal, pra saber que a gente é da igreja. Várias paradas que rolaram nesse mês e eu queria falar algumas que rolaram. Uma delas foi a escola bíblica dominical tipo, eles me colocaram pra ensinar a escola bíblica dominical pras criancinhas Cara, tem sido muito legal. Eles têm um grupo de mais ou menos 10 crianças e aí todo domingo eu ensino alguma liçãozinha bíblica pra eles. Eu queria mostrar mais ou menos como é que tá sendo essas lições. Então, se liga aí. Fala família, tudo bem? Tô aqui na Itália agora, a gente tá dando aula pras crianças e agora eles tão fazendo uma atividade. A gente acabou de aprender sobre Noé, a história de Noé É sim! Sim! Tchau! Oi a todos! Vem que tchau! 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 É isso aí! Outra parada irada que rolou esse mês, a igreja que eu tô aqui, tipo, os caras são muito focados na evangelização. Então, tipo, a evangelização, tudo, evangelização, evangelização, evangelização. Eles falam muito de evangelização. Isso aqui é o Juninho, Rio de Janeiro. Chega aí, moleque. Chega aí, chega aí, chega aí. Isso aqui é a molecada que tá servindo aqui comigo. Isso aqui é o Mateuzinho de Guarulhos, Juninho, Pedrinho do Rio de Janeiro. Molequeada fera que tá servindo aqui comigo também. E uma parada aqui, tipo, que eu tava falando, é o lance de evangelização. A igreja é muito, muito, muito forte no lance de evangelização. Cara, filmaram e tal. A igreja é muito forte no lance de evangelização. Então, isso aqui, tipo, eles tiveram um evento num sábado, onde eles chamaram o cara de fora, tal, pra pregar, não sei o que. E aí, vou mostrar pra vocês um pouquinho do que rolou, tipo, louvor e tal, e esse cara dando um papo lá. Chega aí. Outra parada irada que rolou esse mês foi... Parada irada que rolou esse mês. Ah, foi uma parada que a gente fez também de evangelização. Tipo, como eu falei, a gente sai durante toda a semana nos parques da cidade e tal, pra interagir com a galera da cidade e mostrar, tipo, e interagir, ser amigo deles e tal, e até fazer um pouquinho de evangelismo com eles. E esse vídeo que eu vou mostrar agora foi no lance que a gente fez no parque da cidadezinha. E aí a gente jogou bola, a gente jogou um frisbee e tal, curti um pouquinho com a galera. Queria mostrar pra vocês um pouquinho como é que foi isso. Galera, hoje é segunda-feira, tamo aqui no parquinho de Bribano, que é o lugar onde a gente tá. A gente veio aqui com a galera pra curtir um diazinho no parque com eles. Aqui é a molecadinha da igreja, tem mais alguns ali, ó. No sol, no piquenique. Precisa jogar no frisbeezinho agora, ó. Esse aqui é o parquezinho da cidade, a molecada vem direto aqui pra jogar bola. Agora tamo jogando frisbee. Só que... Só que hoje tá um pouquinho nublado, então acho que não vem muita gente. Mas é isso aí. Tamo junto. É isso aí, família. Isso aí é o que tá as coisas que tão rolando esse mês. E daqui 15 dias eu vou ficar aqui mais duas semanas aqui ainda na Itália. Depois de 15 dias eu vou pra Portugal pra ajudar nos acampamentos de verão com a palavra da vida. E aí depois eu tô vendo ainda mais ou menos como é que eu vou fazer. Talvez eu vá pra Eslováquia e tal. Então a gente tá vendo aí. Eu te peço que vocês estejam orando pra isso, pra que Deus, tipo, esteja direcionando onde vai ser o finalzinho do meu verão. Pra que Deus possa estar suprindo as necessidades, que aqui com o euro e tal, as coisas são meio caras, tal, a gente tá tendo que comprar comida. Então, tipo, que vocês possam orar por isso, tipo, pra direção que eu vou fazer no finalzinho do meu verão. E também com relação ao lance de grana, pra que Deus possa sustentar esse trampo que eu tô fazendo aqui. E aí lá pra setembro eu tô voltando pra escola. E é isso aí, galera. Espero que vocês estejam bem. E tamo junto. Amar a Deus, essa é a senha. Curte um pouquinho da Itália. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal